Luísa. Oi, patroa. O meu bebê tá com uma cara e sabe, aí ele tá com dor no dente. É sério? Mas tão pequenininho. Pois é, pequeno, mas já pegou. Aí eu queria ver com você, se você não tem como levar ele no dentista, sabe, pra mim. Logo eu? Sim, porque ele gosta muito de você. E por que a senhora não vai sendo a mãe? Sabe, porque ele vai ficar... Tadinho. Ele vai sofrer se for arrumar. É bom tá com a mãe, né? Não, ele não liga não, sabe? Não tem problema não. Eu não vou poder, que eu tenho uma reunião marcada nesse dia. Assim. A senhora sabe que vai atrasar o meu trabalho, né? Porque nem faz parte do meu trabalho levar. Não, mas a gente faz assim. Nesse dia, você, o que der pra fazer, você faz, tá? Pode até ser que eu leve. Eu vou ver direitinho. Porque faz dor. Se não levar, porque se não levar, a senhora parece que não quer levar também. O menino não pode ficar com dor, né? Pois é, é por isso mesmo que eu quero que você leve, tá? Fazendo isso. Talvez, eu vou pensar. Qualquer coisa, eu aviso pra senhora. Tá certo. Agora, quem já viu a mãe não querer levar o filho no dentista? E vocês aí? Preferem vocês levar ou deixar o filho de vocês na mão de outra pessoa? De terceiros? Comente aqui pra eu saber. Patrônia, mulher. Da próxima vez, vê se a senhora vai junto, né? Tá vendo, ó, isso aqui? Nossa, Luísa, o que foi isso? Brigou com os gatos, foi? Briguei com os gatos, é? Pois é, a senhora não falou pra levar o menino no dentista? Levei. Olha o que ele fez em mim. Porque tinha que segurar ele. Ele me arranhou foi toda. Nossa, eu já vi que foi feio o negócio lá, hein? Pois é, por isso que a senhora não quis ir, né? Não quis ir porque eu sabia que ela era assim, que dava trabalho. Aí me jogou, né? Na boca do leão. Mas tá bom, o importante é que arrumou, deu tudo certo, tá? Ai, que bom, isso é o que importa. Sim, aí ela arrumou logo dois dentinhos, né? Que tava já com cárie. Aí deu um trabalhão, mas conseguiu, tá? Sim, quanto foi essa brincadeira aí? É, eu achei até que foi pouco, viu? Porque se fosse eu, tinha cobrado era mais. Ela comprou só 420 só, dos dois dentes. É o quê? Menino, foi caríssimo. A senhora achou caro demais, nossa. Mulher, a senhora nem lá tava pra ver como foi um fuzoei pra segurar ele. Três pessoas não conseguiam segurar esse menino. Nossa, o bichinho é brabo mesmo. Não, mas pode deixar que eu vou passar um pix pra ela, tá? Tá certo. É, pague mesmo. Porque, olha, não é fácil não, tá? E outra, não adianta também tá querendo colocar preço no trabalho dos outros. Porque só quem faz é que sabe o trabalho que dá. Agora eu vou fazer só o que der aqui. Porque eu vou já me embora, né? O combinado foi levar ele lá do dentista. Minha parte eu já fiz. Tá certo, não é? Minha parte eu já fiz. 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 Minha parte eu já fiz.